Senhor em visão, Ananias e respondeu eis-me aqui Senhor e disse-lhe o Senhor levanta-te e vai a rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de taço chamado Saulo pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver respondeu Ananias Senhor de muitos ouvia acerca deste homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principados dos principais sacerdotes para aprender a todos os que invocam o teu nome disse-lhe porém o Senhor vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome Ananias foi e entrou na casa e pondo-lhe as mãos disse irmão Saulo o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado Senhor Deus e Pai nos colocamos diante da tua presença porque a tua palavra é profecia do Senhor para nossas vidas crendo que o Deus da Bíblia há de falar aos nossos corações Amém Podês assentar Se nós parássemos para meditar acerca da passagem bíblica que nós acabamos de frisar nesta noite Nós chegaríamos A uma conclusão de que o texto ou a mensagem frisada Muito nós já ouvimos acerca desta passagem Mas a palavra de Deus nos ensina que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã O tema que Deus colocou ao meu coração nesta noite é o seguinte tema Foi Deus quem te escolheu Eu vou perguntar o tema e você vai responder referindo a você mesmo Eu vou dizer qual é o tema e você vai dizer Foi Deus quem me escolheu Vamos lá Um, dois, três Foi Deus quem me escolheu Está fraco irmão Não está com propriedade de quem realmente foi e tem certeza, convicção de que foi escolhido por Deus Eu vou contar até três Você vai frisar o tema da mensagem desta noite Um, dois, três Foi Deus quem me escolheu Qual é o tema igreja? Foi Deus quem me escolheu Para o inferno ouvir qual é o tema da mensagem? Foi Deus quem me escolheu Olha aqui para mim Se existe alguma dúvida no teu coração Quanto à escolha de Deus Nós vamos tirar essas dúvidas nesta noite Aleluia Queridos, o texto está frisando a respeito de um homem Que era conhecido como Saulo de Tarso Um homem que tinha Em seu coração o desejo Prazer De perseguir o povo de Deus Saulo desejava, almejava Colocar os crentes nas prisões Pessoas Pessoas estavam sofrendo por conta deste homem A fama de Saulo percorria por toda a cidade Muitos sabiam a respeito de quem realmente era Saulo Muitos temiam a Saulo Por sua fama de homem sanguinário De homem perverso De homem cruel Que o seu coração se alegrava quando Um servo de Deus Era posto Atrás das grades Mas a Bíblia nos expressa que O Senhor decide escolher Este homem E quando nós falamos a respeito de escolha Nós Seres humanos Nós temos no nosso consentimento humano No nosso entendimento De que nós queremos escolher Sempre O melhor Queremos o melhor Almejamos o melhor Priorizamos o melhor Porque se nós fossem perguntar nessa noite Quem gosta do pior? Ninguém Quem gosta dos mais ou menos Em questão de valores Princípios De bens De sonhos De projetos De objetivos De ideais Nós almejamos sempre O melhor Mas já ouviu aquele ditado Que diz que nem tudo que parece ser É Se nós olhássemos isso em questão materialistas Olha aqui pra mim As pessoas podem até subestimar Ou até ignorar Os celulares antigos Ou conhecidos tijolão Mas aquilo era Era celular Que ele podia levar Trinta quedas Não quebrava o visor As teclas Não paravam de funcionar Hoje Você compra um celular Hoje E se ele levar Qualquer quedinha que for É descartável Nós priorizamos Nós priorizamos sempre As coisas boas Resistentes Mas nem tudo que parece ser É Por isso que a Bíblia nos ensina Que nós não podemos olhar Para a aparência Mas nós temos que pedir A Deus Discernimento Conhecimento Para entender O que é estar No coração Às vezes a moça Que vai casar Ela escolhe o rapaz Pela sua beleza E não pelas suas Qualidades E as qualidades Elas podem valer Muito Na vida de um humano Na vida de um ser humano Às vezes você olha Para uma pessoa E vê a aparência dele E não dá nada Por ele Quando nós falamos A respeito de valores A respeito de E nem tudo que parece ser É Se a pessoa for Procurar alguém Para se relacionar Baseado naquilo Que a pessoa tem E não naquilo Que a pessoa É Ela pode acabar Se frustrando Se decepcionando Se entristecendo Porque O fato Da pessoa Ter Não significa Não expressa Não conclui O que ela realmente É Ter Não significa Ser Possuir Não significa Concluir O que a pessoa Realmente É Então Eu quero que você Entenda nessa noite Que o campo De visão De Deus Nunca será Nunca foi O mesmo Campo de visão Do homem Deus tem Sua maneira De ver O Senhor Tem seu campo De vista Próprio Exclusivo Ele não se Iguala A nenhum Ser humano Da terra Deus Jamais Vai ver Na forma Humana Que o homem Vê Porque Deus Ele não escolhe Pelos status Que o homem Tem Vai pegando A reflexão Da palavra Porque Deus Não escolhe Por conta Da classificação Em classe Social O Senhor Não escolhe Pela aparência Pela beleza Exterior Deus Não escolhe Pelos patamares Por ter Ou por ser Por possuir Por adquirir Quer que eu seja Mais objetivo Deus Não escolhe Os que são Ele escolhe Os que não Para confundir Os que E existe um grande Perigo Que a geração Da humanidade Está correndo Olha aqui Para mim Porque estão Se baseando Muito No que as pessoas Tem E não no que As pessoas E não no que As pessoas São Você pode Ser o desprezável Você pode Ser o menor Da rua Aonde você Mora Você pode Ser o com menos Condições Financeira Da cidade Aonde você Mora Você pode Não ter Recursos Financeiros Você pode Não ter Concluído Uma faculdade Você pode Não ter Na sua mão Um diploma Você pode Não andar No melhor Carro Ou pode Até não Ter a melhor Casa Pode até Não ter Melhor Ou melhor Emprego Pode até Não ter O melhor Salário Você pode Até ter As roupas Mais simples Mas uma Coisa É certa Se o teu Nome Estiver Escrito No livro Da vida Você tem A maior Qualificação Que o homem Ou a mulher Pode ter Na terra Então o reino De Deus O evangelho De Cristo Jesus Ele não é Baseado no ter Mas sim no Ser Eu vou repetir O evangelho De Cristo Jesus Não é baseado No que Você Tem O que você Vai ter Mas do que você Vai ser Mas do que você Realmente É Está entendendo? Está entendendo? Porque isso Às vezes Acaba sufocando Alguns Agora tem um Porém Aí nesse Meio Que Deus Ele sempre Escolhe Aqueles que Os homens Dão nada Para ele Eu achei Tão interessante Irmão Valdo Porque hoje A gente foi Fazer um Batismo Nas águas E aí Um dos Irmãos Que foi Juntamente Com a gente Falou assim Para mim Poxa Quantas Vezes Eu já Na época Em que eu Traficava Em que eu Era traficante Eu vendi Droga Para esse Rapaz Aí E o Rapaz Que vai Descer As águas É aquele Que adquiria Para si O produto Ou seja Acontece O encontro Do traficante Com o Usuário Ou melhor Olha aqui Para mim Deixa eu reparar Acontece O encontro Do ex Traficante Com o ex Usuário Está entendendo Mistério Imagine a raiva O ódio de satanás Olhando e dizendo Como é que é Esse negócio Um dia desse Esse estava vendendo E o outro Estava comprando Como é que pode Esse negócio É porque Jeová Jireh O pai das luzes O Deus que fez Os céus e a terra O Deus de Abraão De Isaac De Jacó O Deus de Elias De Elisão O Deus de Filipe Um dia olhou Para a terra E disse A partir de hoje Não vai vender mais Mas vai adorar Meu nome A partir de hoje Não vai comprar mais Mas vai adorar O meu nome O diabo fica Doidinho da cabeça Com esse negócio E você acha Que o diabo Vai ficar satisfeito Em ver que ele perdeu Porque na lógica humana Jamais O Deus da Bíblia Escolheria um traficante Jamais O Deus da Bíblia Escolheria um usuário Jamais O Deus da Bíblia Escolheria homens Imperfeitos Pecadores Que transgrediam Contra a lei de Deus Mas o Deus da Bíblia Não vê Na ótica Que o homem vê O homem olha e diz É um traficante Mas o Deus da Bíblia Olha e diz É um obreiro Da minha obra O diabo olha e diz É um drogado Usuário Mas o Deus da Bíblia Olha e diz Vai ser meu adorador Levita Na casa Na casa De meu A igreja é composta Dos erros Aí você está servindo A Deus Aí você começa A passar por umas lutas Por uns problemas Por umas dificuldades Aí de repente As portas se fechou Para você Aí de repente O desânimo Veio sobre a tua vida Aí de repente As tuas forças Se acabaram Aí de repente Alguém falou Para você Que você não vai vencer Aí de repente Alguém desprezou você Aí de repente Alguém humilhou você Aí de repente Alguém deu a mínima Para você Aí de repente As pessoas viraram As costas Para você Aí de repente Ninguém se voltou Para você Aí você disse Deus O Senhor Não me escolheu Aí você quer desistir Aí você quer parar Porque você está Vendo a vida Do irmão fluir E parece que a sua Parou no tempo Porque você vê Alguém contando A bênção E você está Vivenciando Uma aprovação Aí você vê Pessoas em sua volta Contando milagre E você ainda está Lutando em busca Do seu Milagre Lembre-se de uma coisa Quem hoje Está comemorando A vitória Um dia Esteve chorando Pela vitória Quem hoje Está agradecendo Um dia Estava Pedindo Eu quero ser Profeta de Deus Para dizer Para você Nesta noite O tempo Da vitória Na sua vida Está para chegar O tempo Da vitória Da parte de Deus Na sua vida Está chegando Aí Tem pessoas Que estão vendo Essa mensagem Agora E estão sendo Desprezados Em momentos Está sendo Humilhado Ninguém Está dando A mínima Para você Estão Desacreditando De você Mas eu quero Ser profeta Do Deus Da Bíblia Nesta noite Para profetizar Na tua história Te prepara Porque o dia Da tua vitória Já está Marcado Você vai Cantar O hino Da vitória Aleluia Aleluia Aí aquele homem De nome Saulo Que tanto Perseguia O povo De Deus Um dia Ele está Andando Olha aqui Para mim Um dia Ele está Prosseguindo Caminhando Tranquilamente E aí O Senhor Começa A falar Com ele E quando Surge Aquele Clarão Ele fica Impressionado Com aquela Claridade E ele Pensa consigo Mesmo Peraí Só pode ser O Senhor O Deus Verdadeiro Tem cabimento E o Senhor Fala com ele Saulo Saulo Por que Me persegues Ele diz É tu Senhor Queridos Olha aqui Para mim A Bíblia Diz Que por Conta Da Clareza Da presença De Deus Saulo Fica Sem conseguir Enxergar O Senhor Diz assim Para ele Desce E Entra Na Cidade O Senhor O Senhor Mandou ele Entrar Onde O Senhor Mandou ele Entrar Onde Na Cidade E lá Te será Dito O que Convém O que Convém Fazer Quando o Senhor Fala isso Os homens Que iam Com ele Pararam Espantados Ouvindo A voz Mas não Vendo A Ninguém Eles Ouviam A voz Mas eles Não Viam Ninguém Mas conforme A voz Do Senhor Falou Com Saulo Depois que Eles ficam Espantados Atônitos Eles Conduzem A Saulo Ao lugar Que o Senhor Lhe Disseram Porque o próprio Deus Disseram Quando Chegar Lá Quando Entrar Na Cidade Lá Te será Dito O que Convém Fazer E Saulo E Saulo Levantou-se Da terra E Aprendo Os olhos Não Viu A Ninguém E o Guiando Pela Mão O Conduziram A Damasco E Esteve Ele Três Dias Sem Ver E Não Comeu E Nem Bebeu Olha Aqui Para Lembra Que O texto Diz Que O Senhor Falou Que Quando Ele Chegasse Entrasse Na Cidade Seria Lhe Dito Que Ele Deveria Seria Lhe Dito Que Ele Deveria Olha Aqui Para Mim Pega Reflexão Da Palavra Imagina Saulo Entra Em Damasco Os Homens Estão Guiando Ele Um Segura Pelo Um Braço Outro Por Outro Ele Não Está Enxergando Nada A Cidade Imagina Aqueles Homens Olhando Assim E Tem Um Senhor Da Frente De Casa E Alguém Olha Para Eles Os Rapazes Que Estão Com Saulo Olha Para Ele E Diz Meu Senhor Esse Homem Não Está Enxergando Nada Aconteceu Um Fato Com Ele Ali Atrás Ele Não Está Enxergando Será Que Ele Pode Passar Uns Dias Na Sua Casa O Homem Olha E Esse Esse Homem Não É Saulo Sim Jamais Na Minha Casa Não Quero Esse Tipo De Pessoa Aqui Não Imagina Aí Eles Pegam Saulo Vai Mais Adiante Lá Tem Outra Casa O Indivíduo Está Na Porta Eles Olham Meu Senhor Aconteceu Um Fato Que Esse Homem Aqui Esse Homem Não Está Enxergando Nada Ele Não É Daqui Da Cidade Será Que Nós Poderíamos Hospedar Ele Na Sua Casa Por Uns Dias Como É O Nome Desse Homem É Saulo De Tarso Saulo De Tarso Meu Querido Eu Sinto Muito Mais Se Individa Aí Misericórdia Colocar Dentro Da Minha Casa Não Aqui Não Aí Eles Prosseguem Vai Mais Adiante Aí Tem Mais Ou Mais Cinco Pessoas Da Frente Casa Cinco Vizinhos Conversando Imagina Ele Chegando Com Saulo Saulo Sem Enxergar Nada Meus Senhores Esse Homem Aqui Ele Não Da Cidade Vemos De Distante Ele Não Está Enxergando Nada Será Que Ele Poderia Ficar Na Casa De Um De Vocês Imagina Um Olhando Ponto Dizendo Na Casa Não Esquece Camarada Saulo De Taço Não Esse camarada É terrível Isso Não Vale Nada Esse camarada Não Presta E Se Eu Fosse Vocês Aproveitavam Já Que Ele Está Cego E Desce Logo Um Sumiço Nele Um Fim Nele E Os Camarada Pega Saulo E Continua Conduzindo Chega Em Outra Casa O Homem Está Na Frente Imagina Irmão E Ele Olha Diz Meu senhor Esse homem Está Cego Será Que Ele Poderia Ficar Aqui Na Sua Casa Na Minha Casa Como é o nome Desse Homem Saulo Saulo De Tarso Não Infelizmente Na Minha Casa Não Aí Os Homens Continuam Prosseguindo Olha Aqui Para mim Descendo Pela Principal De Damasco Até Que Quando Chega Assim No Final Da Rua Eles Entram Eles Entram A Depois De Descer Eles Entram À Direita Quando Eles Entram À Direita A Primeira Casa Da Rua Morava Um Homem Nela E Esse Homem Estava Lá Na Porta E Imagina Aqueles Homens Chegando Dizendo Ô Meu Senhor Posso Falar Com Senhor Pode Sim É O Seguinte Esse Homem Já Está Enxergando Aconteceu Um Problema Com Ele E Será Que Ele Poderia Passar Uns Dias Na Sua Casa Aí O Camarada Fala Assim É O Problema Que Aconteceu Com Ele Como É O Nome Desse Camarada Diz Saulo De Tarso Sim Imagina Ele Pensando Consigo Mesmo Esse Camarado É Perigoso Esse Camarado Não Vale Nada Mas Eu Vou Confiar Colocar Esse Camarada Dentro Da Minha Casa Aqui Pode Trazer Ele Para Dentro da Casa Aí Quando Eles Vão Entrando Com Indivíduo Com Saulo De Tarso Dentro Da Casa Do Homem Imagina Os Homem Perguntando Para Ele Como É O Nome Do Senhor Mesmo O Dono Da Casa Meu nome Como É Meu nome é Judas Imagina Imagina Fizinho Olhando Lá Da Janela E Pensando Rapaz Nessa Casa Só anda Quem Não Presta Começando Pelo Dono Que é Um Dono Da Casa Que é Um Dono Da Casa Igreja Que é Um Dono Da Casa Aí Saulo Entra Imagina Judas Olhando Ele Vai Tem um Quartinho Ali Ele Pode Ficar Lá No Quarto Nesse Quarto E Ele Entra Senta Ele Lá Coloca Ele No Quarto E Esses Homens Saem E Ele Fica Lá Passa Um Dia Dois Dias Três Dias Olha Aqui Para mim E Saulo Estava Lá Três Dias Sem Comer E Sem Não Vou Me Aprofundar Nessa Nessa Questão Aqui Três Dias Sem Comer E Sem Até Que O Senhor Em Uma Visão Fala Com Homem De Nome Ananias Ele Diz Assim Ananias Levanta Desce A A Rua Chamada Direita Procura Por Um Homem De Nome Saulo De Tarso Esse Homem Vai Estar Na Casa De Judas Ele Está Orando E Eu Quero Que Tu Imponhas As Mãos Sobre Ele Porque Quando Você Impor As Mãos Sobre Ele A Cegueira Está Nos Olhos Dele Impedido Que Ele Veja Vão Cair Por Terra E Ele Vai Ser Cheio Do Espírito Santo De Deus Quando Ananias Termina De Muitos Muitos Males Tem Feito Este Homem Contra O Teu Povo Tem Carta Branca Para Matar Os Cristãos Senhor Este Homem Não Vale Nada Senhor Este Homem Não Presta Sabe O que O Senhor Disse Para Ele Ananias Levanta Te Vai Porque Este É Para Mim Um Vaso Um Vaso Escolhido Imagine Satanás Olhando Antiga Serpente E Dizendo Mas Como É Que Pode Tanto Homem Para Ele Escolher Ele Vai Escolher Logo Salo De Taço O Meu Escravo Que Eu Uso Para Destruir O Povo Do Deus Vivo Tantos Homens Para Este Homem Chamar Ele Vai Chamar Logo Salo De Taço A Arma Que Eu Uso Para Perseguir Os Cristãos Como Pode Tantos Homens Para Este Homem Escolher Ele Vai Escolher Logo Salo De Taço Homem Sanguinário Que Não Tem Piedade Que Não Tem Misericórdia Se Se Senhor Fosse Responder Para Satanás Naquele Dia Ele Responderia O Que Está Escrito Nas Sagradas Escrituras Bíblicas Quando O texto Diz Assim Mas Deus Escolheu As Coisas Loucas Deste Mundo Para Confundir As Sábias E Deus Escolheu As Coisas Fracas Deste Mundo Para Confundir As Fortes Em Outras Traduções Diz Que Ele Escolhe As Coisas Desprezíveis Desvalorizadas Para Confundir As Coisas Que São Ei Deus Escolhe Na Sua Proporção Deus Não Escolhe Qualificado Ele Qualifica Deus Não Escolhe Capacitado Mas Ele Capacita Deus Escolhe Os Pequenos Para Confundir Os Grandes Deus Escolhe Os Que Não Tem Para Confundir Os Que Tem Esse ano De 2020 É Para Confundir Muita Gente Tem Gente Que Vai Entrar O Ano De 2021 Erguendo A Bandeira Da Vitória Quem São Esses Os Pequenos Desprezíveis Humilhados Esquecidos Desprezados Ei O Deus Da Bíblia Marcou Por Intermédio Desta Palavra Para Te Dizer Fica Firme Foi Deus Quem Escolheu Você Aí Você Está Dizendo Mas Será Que O Senhor Me Escolheu Olha O Que A Palavra De Deus Nos Diz Em João Capítulo 15 Versículo De Número 16 Não Fostes Vós Que Escolhestes A Mim Pelo Contrário Eu Vos Escolhi A Vós Outros E Vos Persignei Para Que Vedes E Deis Fruto E O Vosso Fruto Permaneça Afim De Que Tudo Quanto Pedir Des Ao Pai Em Meu Nome Eu Vulo Conceda Ele Te Escolheu Para Te Da Vitória Ele Te Escolheu Para Vencer Ele Te Escolheu Para Prosperar Ele Te Escolheu Para Prosseguir Ele Te Escolheu Para Conquistar Ele Te Escolheu Para Adorar Ele Te Escolheu Para Glorificar Ele Te Escolheu Para Exaltar O Nome Dele Ele Te Escolheu Para Te Encher Te Espírito Santo De Deus Aleluia Vai Ananias Porque Este É Para Min O Vaso Escolhido Cuidado Cuidado Para Não Escolher Pela Aparência As Pessoas Que Você Que É Próximo De Você O Deus Da Bíblia Marcou Essa Noite Para Afirmar Ao Nosso Coração Foi Ele Quando Alguém Olhar Para Você E Não Dê Nada E Dizer Porque Ele E Não Eu Porque Ele Porque Ela E Porque Não Eu Porque Ele Está Entendendo Está Entendendo Porque A Vitória Não Vai Chegar Para Ele Porque Ele Foi Ele Então Pega A Reflexão Da Palavra Porque Foi Ele Quem Me Es Escolheu Então Quando Alguém Chegar Para Você E Querer Te Menosprezar Querer Desfazer De Você Desacreditar De Você Diga Para Ele Para Ela Eu Vou Vencer Esta Batalha Porque Não Foste Foz Que Escolheste Amigo Mas Foi Ele Quem Me Escolheu Para Esta Vitória Esta Palavra É Para Você Pequeno Que Está Enfrentando A Batalha Diante De Um Grande Gigante Esta Palavra É Para Você Pequeno Que Está Batendo De Frente Com Os Patamares Do Engano Da Corrupção Da Maldade Esta Palavra É Para Você Pequeno Que As Pessoas Olham Para Você E Diz Tadinho Dele Está Fazendo Sacrifício De Tolo Tadinho Dele Está Se Esforçando A Toa Tadinha Dela Está Querendo Aparecer Mas O Deus Da Bíblia Nesta Noite Nos Levantou Por Intermédio Desta Palavra Para Te Dizer Eu Escolhi A Voz Eu Escolhi A Voz Eu Escolhi A Voz Recebe Esta Palavra Recebe Esta Presença Recebe Este Renato Vai Para Cima Prossegue Não Desista Vai Com Força Profeta Vai Com Garra Vareio De Deus A Vitória É Sua Pelo Sangue De Jesus A Vitória Nossa Pelo Sangue De Jesus Pode Até Fazer Mandinga Mas Não Dá Nada Porque Foi O Senhor Que Te Escolheu Pode Até Colocar Teu Nome Na Boca Do Sapo E Costurar Mas Não Vai Dar Nada Porque Foi O Senhor Que Te Escolheu Pode Até Fazer Obra Para Destruir Teu Casamento A Tua Vida Conjugar Mas Não Vai Dar Nada Porque Foi Ele Que Te Escolheu Pode Se Levantar Com Obras Do Inferno Para Querer Parar O Projeto Que Deus Colocou Na Tua Vida Na Tua História Mas Não Vai Dar Nada Porque Foi Deus E Te Escolheu Pode Até Sorrir Zombar Desacreditar Do Teu Propósito Do Teu Foco Do Teus Sonhos Do Teu Objetivo Mas A Única Coisa Que Vai Dar Vai Dar Certo A Tua Vitória Vai Dar Nada Para As Obras Diabólicas Porque Deus Te Escolheu Para Vencer Esse Negócio Que Você Está Tocando Aí E É Pequenininho E Muita Gente Danada Vai Tornar Uma Potência Nesta Cidade Esse Projeto Que Deus Colocou No Teu Coração Que Muitos Desacreditam Vai Crescer Vai Prosperar Vai Avançar Deus Vai Te Honrar Nessa Terra Meu Agora Olha Aqui Para mim Nós Já Estamos Terminando Olha Aqui Para mim Existe Dois Valores Quantos Valores Em Que Você Tem Que Focar Olha Aqui Para mim Primeiro Valor A Promessa Que Deus Te Fez Diga assim Para o Termão A Promessa Que O Senhor Me Fez Ela Tem Valor Mas Não Tem Data De Validade Está Entendendo Ela Tem Valor Mas Ela Não Tem Data De Vá Porque O Que Tem Data De Validade Um Dia Vence A Data E Quando Se Vence A Data De Validade É Des A Promessa Não Faz Uma Reflexão Nas Promessas Que Deus Te Prometeu A Onde Você Tiver Faz Uma Reflexão Nas Promessas Lembra Aí Na Ótica Humana É Impossível Olhando Para o Tamanho Do Gigante É Quase Que Mas O Primeiro Valor É A Promessa A Promessa Tem O Seu Mas Não Perde Segundo Vai Se Não Me Ajude A Pregar Vai Se Vai Se Você Tem Que Acreditar Você Tem Que Confiar Que A Promessa Vai Se Você Sabe Qual É O Problema Sabe Qual É O Problema É Que Tem Gente Esquecendo Da Promessa Tem Gente Desvalorizando A Promessa E O Senhor Está Dizendo Aquieta O Teu Coração Não Aconteceu Ainda Mas Ainda Vai Acontecer Não Se Cumpriu Ainda Mas Ainda Vai Se Cumprir E Quando É Eclesiastes 3 Para Tudo Debaixo Dos Céus Existe Um Tempo Determinado Quando Ele Bater O Martelo E Determinar Não Há nada E Ninguém Que Vai Poder Deter Da Vitória Chegar Na Tua História Diz Senhor Estou Concluindo Estou Concluindo Não Deis Ouvidos A Voz Do Adversário Está Dizendo Que A Vitória Não Vai Chegar Deixa Que Eles Digam Faça Tua Parte Diz O Senhor E Eu Te Ajudarei Continua Confiando Profeta Continue Acreditando Mulher De Deus Porque Missionária Terezinha Tem Pessoas Que Estão Aqui Que Está O Projeto É Tão Pequenininho É Uma Coisinha Tão Simples E O Diabo Olha Para Essas Coisas E Diz Assim Tadinho Tadinho Danado Isso Coisinha Miserável Isso Aí Mas O Senhor Já Olha E Já Diz É Grande A La Iva Né Vai Surpreender Muita Gente Vai Multiplicar Vai Crescer Vai Expandir Vai Chegar Até Outros Países O Deus Da Bíblia Vai Cumprir Promessas Que Ele Que Fez Assim Deus No Senhor Eu Vou Terminar O Senhor Diz Vai Ananias Porque Este Este É Para Mim Um Vase Ananias Vai E Ele Desce Correndo Ladeira Abaixo Entra Na Cidade Vai Descendo Entra Na Rua Chamada Direita E Procura Na Casa De Imagina Ele Chegando Na Porta De Judas E Dizendo Seu Judas Judas Imagina Judas Chegando Na Porta Com Cara De Mal Pois Pois Não Meu Amigo Companheiro Porque Todo Judas É Assim Ele Tem Cara De Amigo Mas É Inimigo Ele Tem Aparência Que Vem Para Somar Mas Vem Para Dividir Tá Entendendo Todo Judas É Assim Diz Que Está Junto Mas Está Longe Tá Entendendo O que Deus Está Falando Todo Judas É Assim Se Faz De Amigo Para Aproximar Para Depois Usufruir Cala Entur Minarás A Judeus Da Bíblia Não Nos Deixem Enganado Olha Aqui Para mim E Judas Disse Pois Não Eu Disse Tem Um Homem Na Tua Casa Olha Aqui Para mim Tem Um Homem Na Tua Casa Imagina Judas Olhando E Dizendo Assim Tem Não Porque E Ananias Tem Como É Que Tu Sabe O que O Senhor Me Falou Já Que O Senhor Te Falou O Que Esse Homem Está Fazendo Ele Está Orando Já Que Foi O Senhor Que Falou Esse Homem Está Comendo O Que Durante Esses Dias Nada O Que Que Esse Homem Está Bebendo Nada Nem Água Ele Está Bebendo Já Faz Quantos Dias Três Dias Já 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 É O Senhor Que Falou Comeu O Nome Dele Saulo Da Onde Ele É De Taço Porque Porque Hoje Hoje Dia Revelar O Primeiro Nome O Segundo Nome É Muito Fácil Eu Quero Ver Dizer O O Camarada Estava Fazendo Onde Ele Mora O Que Ele Estava Fazendo Como Era O Nome Dele A Cidade Natal A Profundidade É Mistério Demais Mistério Demais Sei Que Esse Negócio Mexe Com Muita Gente Eu Creio Em Profecia Eu Creio Em Revelação Eu Creio Nos Mistérios De Deus Mas Eu Só Encontro Esta Passagem Com Tanta Profundidade Olha Aqui Para Mim Aí Judas Fica Sem Argumento Não Pode Entrar Ele Está Lá Dentro Enanias Entra Imagina Judas Olhando Dizendo Assim Pode Entrar No Quarto Você Está Vivo Ainda Porque Três Dias Sem Comer Sem Beber Nada Ele Entra E Quando Ele Vai Até O Homem Depois Você Lê A Bíblia Quando Ele Se Aproxima De Saulo Mesmo Sem Saulo Ver Enxergar O Senhor Já Tinha Dado Uma Visão A Saulo E Nessa Visão Um Homem Entrava Na Cidade Descendo Entrava Na Rua Chamada Direita Procurava Na Casa De Judas Por Um Homem De Taço De Nome Saulo E Que Ele Estava Orando E Quando Este Homem Colocava As Mãos Sobre A Cabeça Dele As Escanas Caíam E Ele Tornava A Saulo Já Sabia Do Mistério Três Dias Sem Comer Sem Beber Imagina Que Jejum Forçado E Profundo Foi Esse Quando Ananias Se Aproxima Dele E Põe As Mãos Sobre Ele Na Mesma Hora As Escamas Lhe Saiu Dos Seus Olhos Imagine Quando As Escamas Saiu Dos Olhos E Saulo Levanta E Ele Começa A Veio Imagina Ananias Dizendo Calma Não Terminou Ainda Impõe As Mãos Sobre A Cabeça Dele Mais Uma Vez E A Um Santo Espírito Santo Desce E Saulo É Cheio Do Poder Do Espírito Santo De Deus É Isso Que Deus Quer Fazer Na Nossa História Na Nossa Geração O Deus Da Bíblia Está Levantando Um Monte De Ananias Aí Para Ir Nas Ruas Chamadas Direita Para Resgatar Os Traficantes Para Resgatar Os Alcoólatra Para Resgatar Os Dogados Para Resgatar As Prostitutas Para Resgatar Os Assaltantes Para Dizer Para Eles O Deus Da Bíblia Me Enviou Aqui Para Te Levantar Para Interceder Para Você E Para Que Eles Sejam Cheios Do Espírito Santo De Deus 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 Nos Chamou Nestes Últimos Dias Não Para Apontar O Defeito De Ninguém Deus Nos Chamou Nesses Dias Não Para Ficar Apontando Dentro Os Pecados Alheio De Ninguém O Deus Da Bíblia Não Nos Levantou Para Sermos Mais Santo Do Que O Outro Para Querer Sermos Melhor Do Que O Outro Para Querer Dizer E Menosprezar O Que Peca Não 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 O Deus Da Bíblia Nos Levantou Nos Últimos Dias Para Fazer Como Ananias Fez Vai Atrás Deles Cumprir O Propósito De Deus E Ajuda A Levantar Aquele Que Caiu Deixa Eu Terminar Olha Aqui Para Me Qual Classe Nós Pertencemos A Classe Dos Que Levanta Os Que Caíram Ou A Classe Que Quer Derrubar Os Que Estão De Pé Faça Essa Reflexão Nessa Noite Eu Finalizo Esta Palavra Dizendo Para Você Sem Sombra De Dúvidas Foi Deus Quem Te És Fique De Pé Fique De Pé Para A Gente Finalizar Olha Aqui Para mim O Senhor Marcou Esta Palavra Nessa Noite Para Dizer Para Você Que Foi Ele O Senhor Quem Te Quem Te Então Bate No Peito Diga Ele Me Escolheu Dá Uma Olhadinha Para O Termão Diz Ele Me Escolheu Diga Ele Me Escolheu Faça Valer Essa Escolha Faça Valer Esse Chamado Não Não Apenas Nome De Quem Foi Chamado Não Tem Apenas Nome De Quem Foi Escolhido Mas Faça Valer A Escolha De Deus Na Sua História Você Pode Dizer Amém Vamos Orar Senhor Deus E Pai Te Apresentamos A tua Igreja Santa Eterna Lavada E Remida No Sangue Do Cordeiro Cobre Teus Filhos Com Teu Sangue Com A tua Presença Com A tua Grandeza Dá Vitória A cada Um Pai Que A tua Palavra Venha Ser Confirmada Aos Corações Nessa Noite Por Intermédio Da tua Presença E Da tua Grandeza O que Nós Te Pedimos E Profetizamos Em Nome Do Senhor Jesus Você Pode dizer Amém Senta Só Um Pouquinho